Nossa oração de hoje e hoje a gente vai fazer uma oração para quando a gente estiver agradecido que a gente tirou da bíblia de Hebreus 13 e a gente vai até o versículo 15 Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade Foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles Dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que os estivessem sofrendo no corpo O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado, puro Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje para sempre Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais Os quais não têm valor para aqueles que os comem Nós temos um altar do qual não tem dinheiro de comer os que ministram no tabernáculo O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue Portanto, saíamos até ele fora do acampamento Suportando a desonra que ele suportou Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente Mas buscamos a que há de vir Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente A Deus o sacrifício de louvor Que é fruto de lábios que confessam o seu nome Obrigada, Senhor Bom, gente, ficamos por aqui por hoje Espero que vocês tenham um dia maravilhoso Deus abençoe a todos Até a próxima Um beijo grande Tchau, tchau